Tira meu pão, eu vou a vontade Glória a Deus! Glória a Deus! A igreja pode louvar! Aleluia! Glória a Deus! E eu, eu nada sou sem ti E eu, eu nada sou sem ti Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O Abraig parfait é seu nome Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não quero estar Junto aos seus pés Pois prazer é maior no meu lar Que me remete ao Senhor Que me remete ao Senhor Eu quero te ofertar Jesus maravilhoso, aleluia! Mas ainda é dor Que o Senhor é alto e poder, aleluia! Se montar do meu bem Não sou homem e cego Se meu amigo me tornei Caravaca, caravá, caravá, caravá Te louvarei Não importam as circunstâncias 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 Que me remete ao Senhor Que me remete ao Senhor Junto aos seus pés Peguem a mão de cada mão aí Que vai passar graça de Deus agora 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 Se liga a Deus Que vai passar graça de Deus, caravá, caravá, caravá Eu não sou o santo Meu amigo Meu amigo me tornei essa noite Amém. 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 E o mestre vem. Amém. Amém. Prepara as veredas da tua família. Prepara o vale, o campo, pra encontrar o que eu tenho prometido da tua vida ainda vai Amém.